Atenção, teve um confronto com a polícia na zona norte de Londrina, tá? Criminosos roubaram um carro aqui na Gleba Palhano e ali entre a Varta e Cambé na PR-445, quando a polícia chegou até eles, eles resolveram trocar tiros. Dois deles caíram mortos e dois conseguiram fugir. Eu quero te chamar a atenção porque os dois que morreram, adivinha, os dois estavam com tornozeleiras eletrônicas. Gente boa, né? Gente fina. Enche a tela agora aqui no Cidade. A perseguição terminou próximo do conjunto Ana Rosa em Cambé. Os bandidos abandonaram este carro roubado, que estava com as placas trocadas, e correram para o meio do mato. Quatro criminosos que estavam no veículo tentaram fugir a pé. Dois deles conseguiram. A outra dupla, que ficou para trás, resolveu trocar tiros com a polícia. Eles não acataram a voz da abordagem policial e acabaram efetuando disparos contra a equipe. Durante o confronto, dois rapazes foram baleados. O socorro foi chamado. Mas os assaltantes já estavam mortos. Eles foram identificados como Valdecir de Lima Júnior, de 27 anos, e Juan Gonçalves Alves, também de 27. Com eles, a polícia encontrou dois revólveres e uma balaclava. Uma touca para esconder o rosto. Segundo a polícia, a perseguição teria começado depois de denúncias anônimas. Os criminosos teriam roubado um carro na zona sul de Londrina, na Gleba Palhano, minutos antes de serem localizados e tentarem fugir dos policiais. O veículo roubado também foi recuperado pela polícia, abandonado na zona sul da cidade. Alguns deles já estavam fazendo uso da tornozeleira eletrônica e também o veículo em que eles estavam já era produto de roubo. Tá aí. A polícia busca agora os dois criminosos que conseguiram fugir. E é aquela história que eu digo sempre. Não espere da polícia. No momento que você chegar atirando, que ela vai te receber um buquê de flores, né? E os dois, uma coisa importante, eles estavam com aquele papel alumínio. Sabe esse papel que você embrulha aí uma costela na sua casa para assar, que você usa para fazer de repente a lasanha, você coloca em cima da forma, minha amiga? Criou-se uma teoria, e eu não sei sinceramente se funciona ou não, mas acredito que não, de que embrulhando a tornozeleira nesse papel alumínio, o sinal não vai para o rastreador, ou seja, não se consegue monitorar o preso. Como os dois que morreram estavam com a tornozeleira, eles botaram esse papel alumínio, e quando a polícia acabou chegando até os corpos, já que eles acabaram sendo baleados e morreram, encontrou esse truque, tá? Que vem sendo frequentemente praticado aqui no Paraná. 6h22.